Nessa madrugada, nesta vigília, nós queremos proclamar uma palavra especial para a sua vida. Jesus recebeu toda autoridade nos céus e na terra, toda autoridade, não foi 50%, não foi 90%, mas toda autoridade. E por isso que ele pode afirmar em Lucas 10,19, quando ele disse aos discípulos, eis aí vos dê autoridade para pisar serpente, escorpião e todo o poder do mal, e nada vos causará dano algum. Jesus, com toda autoridade conferida pelo Pai, ele passa autoridade aos discípulos, aos apóstolos. Jesus passa autoridade, toda autoridade, não apenas um pouco da autoridade. Então você que está me ouvindo, vai nesta tua força, varão, varoa valorosa, varão valoroso. Não temas a escuridão, as trevas, não temas o inimigo. Você tem autoridade para repreender, para expulsar e para declarar que as amarras estão quebradas sobre as vidas. Eu quero declarar nessa noite, nessa madrugada, que no poder do nome de Jesus, você está autorizado a destruir a macumba, a feitiçaria, a destruir todas as forças do mal que estão na sua casa, na sua vida. Nós entramos agora pela fé, no mundo espiritual, e declaramos em nome de Jesus, que aí onde você está, junto com você, concordando com você, nós desfazemos as obras das trevas na sua casa, na sua empresa, no seu carro, onde você estiver, onde tem alguma obra de macumba, de feitiçaria, de magia, nós quebramos pelo poder do nome de Jesus. E declaramos que essa palavra, Lucas 10, 19, está sobre a tua vida. Você tem poder, autoridade, para desfazer as obras das trevas, em nome de Jesus. Paz e prosperidade para você nesse dia, livre de toda a escravidão do inimigo, em nome de Jesus. Aleluia.